Se você tem dificuldade para tirar a música de ouvido, vou bater real para você aqui, fique tranquilo Todo mundo passa por isso, é super normal O músico precisa estudar e treinar também o ouvido relativo, faz parte do estudo da música Então hoje eu vou passar aqui um macete muito legal para você treinar E começar a tirar as músicas de ouvido em casa aí E é muito legal, tenho certeza que vai te ajudar Então vem comigo, porque realmente a aula hoje está muito legal e está show de bola Olá músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi Bem-vindos aqui a mais uma aula do canal Não esqueça, dá uma força aqui para a gente, dê um like lá embaixo Compartilhe também essa aula com a galera toda aí E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho Existem vários caminhos para a gente começar a treinar o ouvido Treinar o campo harmônico, estudar o campo harmônico, os acordes Treinar também os intervalos do campo harmônico O repouso de cada acorde do campo harmônico Tudo isso você vai acostumando ao ouvido Mas tem um macete muito legal que eu vou passar hoje para vocês Que é vocês acostumarem a trabalhar com a cadência Estudar a cadência das músicas Porque as músicas, elas repetem as cadências Então se você aprende uma cadência E começa a treinar o ouvido com aquela cadência Quando você escutar de novo aquela cadência Você vai lembrar daquela que você estudou E vai aplicar na música E vai entender Opa, essa música aqui também tem a mesma cadência da outra que eu estudei Então se você começar a estudar dessa forma Isso ajuda bastante a você iniciar aí O seu treinamento no ouvido E esse treinamento do ouvido relativo 99% dos músicos precisam estudar Só 1% que tem o ouvido aí É absoluto Aquele que ouve tudo, escuta tudo Consegue identificar qualquer acorde na hora Isso é raro Então a gente que precisa estudar ouvido relativo Precisa realmente atentar para alguns pontos e treinar O grande erro nosso É que a gente pega uma música E só pega a música Decora aquela música E não procura escutar o que está acontecendo na música Se você fizer isso Você vai perceber Que várias músicas fazem a mesma cadência A mesma sequência E com isso Você acaba estudando o seu ouvido relativo Porque você pega uma música Estuda Fica atento àquela sequência E quando acontecer de novo Você já consegue identificar aquela sequência Por causa do estudo que você fez Eu vou passar vários exemplos aqui De músicas gospel e música não gospel Que fazem a mesma cadência Para você ver que realmente funciona E ajuda bastante A gente trabalhar essa parte do ouvido Por exemplo A música gospel e Alvo Mais Que A Neve Depois eu vou tocar a mesma sequência E vou conseguir tocar em Espírito e Verdade É a mesma sequência Preste atenção Outra música É um pouco grave Só para você entender aí Que dá para fazer a mesma cadência Em outra música E com isso Você vai estudando o ouvido Toda vez que você escutar Essa mesma cadência Sol Ré Que aqui é um ré invertido Como se fosse um ré aqui Só está invertido E dó E volta para o sol de novo Com sétima maior Ou sol Pode ser sol sem sétima maior E eu fiz aqui Um dominante Como se fosse um ré com sétima Eu só coloquei ré de su Isso aqui Para ficar mais bonito Mas a ideia aqui É vocês entenderem A importância de treinar o ouvido Usando essas cadências Vou passar mais um exemplo aqui De uma cadência Que duas músicas de gospel também Fazem exatamente igual Com isso você vai treinando o ouvido Olha só que legal Olha só A mesma coisa com outra música Eu consigo ir além do seu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você A mesma cadência Com certeza Isso ajuda bastante A gente treinar o ouvido Porque você pegou a cadência Você acaba escutando uma música E lembrando Daquela cadência que você estudou E assim você estuda Esse macete é muito legal Não deixe de treinar Porque vale muito a pena E esse macete também Inclui você pegar Uma cadência Que você está tocando E ela te ajudar A pegar uma outra cadência Parecida Com aquela Porque Às vezes tem uma sequência Parecida Não é Exatamente igual Mas tem alguns pontos Importantes ali Que são iguais Então você Acaba pegando uma outra cadência Também treinando o ouvido Por exemplo Essa cadência Que eu fiz agora aqui Um pedaço dela Eu consigo trabalhar Com o Zaqueu também Até aqui É a mesma cadência Com isso Você já lembrou Daquela cadência Que você fez E já pega o Zaqueu também Aí vai dando Um prosseguimento Vai treinando o ouvido Muito legal Eu tenho certeza Que isso ajuda bastante Eu faço bastante assim Me ajuda bastante Porque às vezes Eu lendo uma cadência De uma música E rapidinho Eu pego A música nova Porque Eu vou treinando Em cima da cadência Meu ouvido vai acostumando E isso ajuda bastante Então a partir de hoje Quando você pegar uma música Pode ser simples Dois acordes Três acordes Quatro acordes Não importa A dificuldade da música Você estuda Treinando o ouvido Trabalhando aquela cadência Para quando aparecer Uma outra música Bem parecida Com essa cadência Ou próxima Ou até mesmo Igual Você vai tocar Vai ficar com mais facilidade Vai tirar mais fácil Qualquer música Entenderam? Fica muito interessante Trabalhar com esse macete Que eu passei Uma outra coisa Que é rapidinho Você que está precisando Estudar arranjo Gosta de fazer arranjo Nas músicas E tem essa facilidade Já conhece um pouquinho De harmonia Em teoria musical Eu tenho um curso De arranjo Muito legal Com 32 aulas em vídeo Material em pdf Bônus de estudo Esse curso está completo Muito legal Eu passo técnicas Para vocês fazerem arranjo Para introdução No meio da música Colocar cordas Colocar laipes Aprender a colocar vocal Junto com os acordes Muito legal Tenho certeza Que você vai gostar Se você está precisando Estudar arranjo E gosta de arranjo Vale muito a pena Eu vou colocar o link Aqui embaixo Já com desconto Descontão aí De 50% E você consegue pagar 10 vezes 6 juros também Então não perca Essa oportunidade aí Se você gosta De fazer arranjo Tá bom? E além desse curso De arranjo Eu tenho curso De harmonia também Você está precisando Iniciar seus estudos De harmonia Tem e-book De campo harmônico Tem e-book De cifras Se você gosta Estudar com cifras Também Tá muito legal Dá uma olhadinha Aqui embaixo Todos eles Estão com desconto Dá uma olhadinha No cronograma Das aulas Eu tenho certeza Que um desses materiais Vão te ajudar A melhorar Como músico Voltando aqui Para a aula A gente precisa entender Essa parte da cadência Para poder treinar O ouvido Então eu vou pegar Uma cadência Que eu fiz A última cadência De uma música gospel E eu vou tocar Uma música não gospel Com a mesma cadência Para vocês perceberem Que a música é igual Eles utilizam A mesma cadência Tanto para o gospel Quanto para o não gospel É importante Que vocês entenderem Para treinar o ouvido Então essa última cadência Que eu fiz aqui Que foi o som Eu posso também Tocar aquela música Sozinho Do Caetano Veloso Bate certinho Mais vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois A mesma cadência Que nós tocamos anteriormente Nas músicas gospel Então o ouvido Vai acostumando E com isso Qualquer outra música Que aparecer Você já está treinado O ouvido Está treinado E você vai acostumando Com o tempo E cada vez mais Você vai melhorando O seu ouvido Para a gente finalizar Vamos fazer uma cadência Aqui bem simples Em dó maior Onde o Gilberto Gil Utilizou essa cadência E o Roupa Nova Também utilizou A mesma cadência Olha só que legal Aquela música antiga Só até aqui Linda Só você me fascina A mesma coisa Você se acostuma O ouvido vai acostumando E com isso Você vai treinando o ouvido Fiz questão de finalizar Com essas músicas Aqui simples Para você ver também Que as músicas simples Acontecem também Nessa repetição Dessas cadências Dessas sequências musicais Então treine com calma Treine ouvido Não toque mais Decorando as músicas Qualquer música Que você pegar Escute o que você está fazendo O som de cada acorde É assim que você Aprimora seu ouvido Pessoal Não esqueça De curtir lá embaixo Dando um like Também que é importante Aqui para o canal E se você não é inscrito Se inscreva também Ative o sininho Comente também Aqui embaixo É muito importante Seu comentário A gente vai aprendendo juntos Compartilhe também Essa aula com a galera toda Que é muito importante Gente um forte abraço Que Deus te abençoe E até a próxima aula Se Deus quiser Tchau 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 Tchau